Vitoria Fluminense. O volante Gabriel do Internacional teria sido oferecido pelo Inter ao Fluminense, já que o jogador não estaria nos planos do técnico Koudé. Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no tricolor das laranjeiras. Surgiu a notícia de que Gabriel, volante revelado pelo Botafogo, foi oferecido ao Fluminense, adicionando um novo capítulo à trama do mercado de transferências e despertando a curiosidade sobre o futuro desse excelente jogador. Gabriel, produto da prolífica base do Botafogo, tem sido objeto de atenção de vários clubes devido ao seu potencial e desempenho em campo. Sua habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de liderança o proporcionaram uma peça valiosa no meio-campo, atraindo o interesse das equipes em busca de reforço para suas respectivas temporadas. A oferta de Gabriel ao Fluminense não é apenas uma questão de transferência de jogador, mas também uma oportunidade para o clube avaliar e reforçar seu elenco para os desafios futuros. A contratação de um talento de 31 anos como Gabriel pode fortalecer a equipe e acrescentar profundidade ao meio-campo, dando ao técnico mais opções estratégicas ao treinador para os jogos. O que achou da notícia torcida Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.